Estou seguindo Atrás do mundo, Jesus à frente Jesus é o guia, onipotente Atrás do mundo, Jesus à frente Atrás não volto, não volto não E para estou seguindo Uma linda salva de palmas Meus amigos, hoje está um dia de bênçãos, de maravilha E você vem no dia certo, só prestar atenção No que Deus vai tocar no seu coração pela palavra Ali vem a fé, você crê e Deus opera No culto anterior, para não aparecer ninguém com a boca seca Eu não sou falso profeta, eu falei que Deus tinha curado Depois que um pastor Jaime apareceu aí, um ou dois ou três, sei lá Quem é que estava sentindo, que o missionário contou E você sentiu o que aconteceu agora? Sua boca veio saliva agora Agora melhorou, pastor Jaime De quem melhorou aí? A boca seca A boca seca Isso Ele ficou curado agora Sim Glória a Deus Quem mais em nome de Jesus? Tem mais alguém que estava com a boca seca? O que quer contar? Fala irmã Boca seca Boca seca, glória a Deus Pela televisão ligaram seis pessoas Que foram curadas da boca seca Olha, quando aconteceu o milagre Não esconda que você pode perder a bênção Dê a Deus o louvor Falando aquilo que ele fez Porque isso é agradável a ele No culto anterior eu tinha falado sobre isso Está lá no Salmo 69 Vou dar uma pincelada e tem matéria em seguida Versículo 30 O grande rei Davi A ele que era um adorador de primeira categoria E também um guerreiro de primeira Estava na guerra Ninguém vencia Estava na adoração Ele vencia também com a adoração a Deus Louvando Ele disse o seguinte Louvarei o nome de Deus com cântico Não é com boca fechada Não, tem que abrir o coração Mas eu estou com dor Na hora que você abre A alegria do Senhor vem Você manda a dor embora Manda tudo Pega os exemplos bíblicos Louvarei o nome de Deus com cântico E engrandeceloei com ação de graças Tem que engrandecer a Deus com ações de graças Falando aquilo que Deus fez Que Ele quer fazer e fará na sua vida Isto será mais agradável ao Senhor Do que o boi ou o bezerro Que tem pontas e unhas Naquele tempo se fazia sacrifício E as pessoas escolhiam o melhor Para dar para Deus O melhor para Deus É quando você faz exatamente isso aqui Você vai fazer o Senhor Deus Que é agradado de você Agora matéria nova Versículo 32 Os mansos verão isto E se agradarão Quem é o manso? Hoje essa palavra é um pouco pejorativa Tem tantas palavras por causa dessa abundância De coisa errada aí Então ficam com brincadeira Manso é aquela pessoa que se dobra diante de Deus Aquela pessoa tem tudo para irar Mas não ira Ele deixa Deus fazer a obra Então aqueles que se dobram diante de Deus Verão isto E se agradarão Vão tomar para eles E o que mais que diz? O vosso coração viverá Pois que buscais a Deus É assim que busca a Deus Não é Deus eu estou precisando O que é isso? O Senhor não cumpre a tua palavra O que está havendo? Não Você está ofendendo a Deus Deus não tem nada de errado Não O Abraão um dia chegou Pé a deita lá no Gênero 17 E ficou triste Já tinha falado para Deus Deus o meu mordomo O meu herdeiro Vai ser o mordomo da Maceno Treze anos antes E depois Deus não curou ele E a mulher Porque a mulher era estéreo Ela ainda estava Treze anos Com setenta e sete O Abraão queria que ela fosse mãe E não tinha jeito Aí ela entregou Agar A serva dela O Abraão Tem um caso com ela Para mim já passou a idade Já estou menopausada Há muito tempo Não dá mais Aí o Abraão teve o caso E eu disse Nada disso Foi que é com você E a sua mulher Aí conversando sério com Deus Deus disse para ele Sim, Abraão Eu não tenho problemas Ele disse Eu sou Deus Todo-Poderoso Quer dizer Eu não tenho problema Posso fazer qualquer coisa Agora Quer o segredo? Quero Anda na minha presença E ser perfeito Na hora que você anda Na presença de Deus E é perfeito Naquele que Deus lhe revela Você vai ser abençoado Ele diz assim Os mansos verão isso E se agradarão O vosso coração viverá Pois buscais a Deus Não busque a cura Busque a Deus Busque aquele que tem o poder Para curar Tem gente errando Estou buscando a minha cura Não, você tem que buscar a Deus A sua cura está garantida Ele diz Buscai o reino de Deus E a sua justiça em primeiro lugar E as demais coisas Cura, prosperidade que for Vos serão acrescentadas Tira esses ensinamentos religiosos Você tem que frampeter alguma coisa Você tem que andar de joelho Para receber bênçãos Você tem que sacrificar O único sacrifício É você louvar a Deus Em espírito e em verdade Como está escrito aqui agora Porque o Senhor Ouve os necessitados Pode buscar Que Ele ouve A Deus Não a cura Não a prosperidade Busca a Deus Que Ele vai ouvir você E não despreza Os seus cativos Os seus servos Se você é um servo de Deus Se você serve a palavra Deus não despreza você Ele vai lhe preparar Para o momento exato Da sua bênção Em nome do Senhor Jesus Amém? Nós vamos dar a volta A vitória agora Quero todo mundo de pé Dando a volta E olha Muita gente está sendo curada Nessa volta Não fica com esse negócio Eu não tenho jeito Quem não tem jeito De louvar a Deus Irmão Por que? Você é do demônio Todo mundo tem jeito De louvar a Deus Ah, mas eu tenho um problema Na perna Quem sabe Agora louvando a Deus Você vai ser curado Quantas vezes Eu já vi pessoas Ser curadas Na hora do cântico Até cego Eu já vi ser curado Isso foi em 75 No Rio de Janeiro O homem está curado Até o dia de hoje Encontrei com ele Há uns 5 anos atrás Estava bem Como é que está Normal Bicionário Forte E estava cego E úlcera na córnea Com a begalinha branca A noiva carregando E a mãe Andando assim E foi curado No terceiro cântico E nós vamos dar a volta Da vitória agora Presta atenção na letra Na hora que se sentir Alegria em Deus Você manda o mal embora Meu irmão Você veio aqui hoje Para se realizar Em Cristo Jesus Nosso Senhor Vamos aplaudi-lo Com alegria Estou vendo uma chuva de bênçãos 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 O amor de Deus é grande Eu guardo no coração O amor de Deus é grande Nós temos que andar em comunhão A nossa fé é grande A nossa fé é em Deus Ele tem a misericórdia e piedade dos filhos seus Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Tome posse da tua bênção Tome posse da tua bênção Tome posse da tua bênção Deus quer te dar É o fogo do Espírito Santo 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 Que vem te ajudar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Ele é o nosso amigo Ele é o bom pastor Ele é o nosso Deus É o nosso pai É o criador O seu poder é lindo Vem para nos curar Vem para fazer milagres E maravilhas vai operar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Vem vindo pra cá É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres Sem nos visitar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Oh glória Oh glória a Deus E de todos os que são servos dele Os cativos dele Do amor dele Nós vamos agora ver pessoas que foram abençoadas Nas nossas reuniões Pelo mundo afora Observe essas pessoas É muito lindo ver os testemunhos Coisa autêntica que Deus faz E Deus vai fazer maravilhas Eu estava até conversando com a produtora Porque eu não consigo ver a televisão E tanto que a gente trabalha Eu nunca vejo o programa no ar Ela disse Missionário Na hora que o senhor está lendo o testemunho Que manda pela internet Nós já pegamos a lista ali na chegada E colocamos a foto da pessoa lá na internet Fica lindo Oh que coisa bonita Vocês estão vendo que eu não sabia E hoje Deus quer operar em você Quem sabe amanhã Você que está em casa Vai assistir a esse programa Sexta-feira Lembrando que sábado Agora Nós vamos ter a preparação da Santa Ceia Sábado e domingo Que na outra semana Doze e treze Nós vamos estar aqui O doze ainda vai ter preparação E o treze É a última Santa Ceia do inverno de dois mil e vinte O ano que nunca ninguém vai esquecer O ano da tragédia Da pandemia Tem famílias enlutadas As pessoas sofreram bastante Quase mutiladas Porque missionário O negócio foi bravo Mas Deus cura Deus liberta E Deus abençoa Então vamos crer nesse Deus poderoso E no dia treze Vamos fazer a Santa Ceia Para Deus varrer da nossa pátria E do mundo Esse tal do coronavírus Que não é bem-vindo E nunca será bem-vindo Que Deus passa fogo na cara dele Para dar vitória para nós Então vamos ver essas maravilhas Em nome de Jesus Jesus é o caminho A verdade E a vida Entregando tudo a ele Temos um futuro vitorioso Se ele estiver em nós Nós vamos ter poder Para que? Nos curar a nós mesmos Nos libertar E para ajudar outras pessoas Estão precisando de uma libertação Gente que está até pensando em fazer uma loucura Está pensando em destruir a própria vida Acabar com os filhos Como temos visto esses dias Tragédias que inexplicáveis O demônio está habitando ali Mas quem tem que habitar em nós É aquele que criou os céus e a terra Aquele que só é amor Que disse Aprendei de mim que sou manso E humilde de coração Aquele que quer nos levantar E hoje é um dia que ele quer fazer isso O inimigo está debaixo dos nossos pés E a caminhada da fé Prova isso Eu tenho um problema muito sério no joelho Fiz uma cirurgia Continuou do mesmo jeito Minhas mãos faz mais de 10 anos Que eu não consigo fazer isso Deixar a mão Dura, dura Quase que eu não chego aqui hoje Com tanta dor no corpo inteiro Sumiu tudo agora? É, as costas No joelho Não dobrava Olha, agora estou dobrando Como é que a senhora andava com essa perna? Andava assim E agora anda normal O que que Deus fez? Você curou o meu pé, né? Porque eu não podia andar nem 10 metros Já ficava com a dor Como é que você ia andar? Mancava? Não mancava totalmente, pastor Mas ficava com a dor E agora? E agora eu marchei aí Não pode ir para casa agora E aí, pessoal? Outra que Jesus curou Ele está até correndo Eu fui curada de uma hernia Tamanho de uma lourada Só tinha uma hernia na virilha? Aqui Do lado aí? Sim Tamanho de uma lourada Há quanto tempo essa hernia estava aí? Há uns 6 anos Sumiu? Do pequenino ao mais velho Quando não há dúvida Jesus opera grandemente O que que aconteceu? O funcionário Ele não ouvia Tinha uma surdez moderada Dos dois ouvidos E a gente falava um pouco longe dele E ele já não escutava E agora ali ele orando Aqui está o aparelho da surdez dele Quer dizer Para poder ajudar a ouvir Isso Você tinha que falar bem alto com ele Eu tinha que falar alto Quando não estava com o aparelho Você está ouvindo agora? Leonardo Franchese Lee Toniel Tereza Chet Você está curado? Como? Jesus curou ele? Há muitos anos já Há uns 5, 6 anos Isso que eu quero saber Eu não posso erguer nem um quilo de peso Assim Ela já dói E agora está com uns 3 dias Eu não estou aguentando a dor aqui Abaixou agora? Abaixei E acabou a dor Traz ela aqui em cima Levanta ela Beleza Beleza Estaria bonita Não senti Não sentiu mais nada? Nada Ei Jesus Viraci Por que essa muleta? Porque eu tive depressão Me choquei de cima Do Do Da laje do banheiro Aí caí Quebrei a perna Tenho duas platinas E dez parafusos Quanto tempo? Fez um ano No dia 14 de agosto Como é que você veio? Mostra para nós Assim, ó Tinha pessoa que segurava Tinha que segurava Põe ela no obra agora Agora eu Glória a Deus Esse Deus é lindo Lindo para afirmar os passos E também para devolver a alegria completa Glória a Deus, pessoal Irmãos Já está Já virou ditado Quanto a fatos não há argumentos Deus cura Deus abençoa Deus faz prodígios Que a gente fica até boca aberta E o bom que ele quer fazer aqui Eu comecei no culto anterior Estudando João 4 Versículo 4 O versículo 3 Fala assim Deixou, pois A Judéia E foi outra vez Para a Galiléia Aí o 4 Tem uma mensagem importante Que eu me enfatiz Eu fiquei nela E era-lhe necessário Passar por Samaria Tinha outros caminhos Mas ele sentiu necessidade Isso é uma coisa que nós Que servimos a Deus Devemos ficar sempre ligados Porque a gente sente necessidade Às vezes De fazer uma coisa E não fazemos Teve uma pessoa americana Que contou Que ela está O filho estava na guerra Do Golfo Em 91 Naquela primeira guerra Que teve lá E ela estava dormindo De madrugada Acordou com a necessidade De orar por ele Muito com sofrimento Não, eu vou orar Dobrou o joelho Começou a falar E falou Falou até sentir uma paz Aí depois Quando ele retornou Para casa Ela disse Você foi tudo bem? Esse mãe Um dia Eu não sei nem Por que eu não morri Eu estava de bar De fogo cruzado Negócio bravo E ela Que dia que foi? Ela tinha marcado Eu falei Meu filho Nesse dia Que era madrugada E qual O horário de lá Nessa hora Que falou O horário da madrugada Mãe Foi esse horário mesmo Eu fui protegido Na hora Era necessário Que ela orasse E se ela Estou dormindo Depois que acordar Eu vou orar Poderia ter perdido o filho A gente tem que pegar Essa direção em Deus Aí Jesus foi E foi uma mulher Buscar água Que nós já falamos Que eu não vou dar A mesma mensagem Para você Ele pediu água A ela Ela começou a conversar E ela não entendia O que ele estava falando Ele puxando ela Para o lado espiritual E disse Que a água Que ele desse Se bebesse Ela nunca mais Teria sede É a mesma coisa A cura que ele der Para o seu espírito Nunca mais Você vai ter depressão Ou se você tem Você ainda não provou Da água dele não Da cura dele Se você ainda Não conseguiu A sua bênção A realização em Cristo Naquela pessoa Firme Positiva Que já confessou Todo o pecado Se limpou Porque não pode Ter demônio Na sua vida Você tem que se limpar Completamente Tem demônio Vai ter operação Do inimigo Você imagina Se um país invade Aqui o nosso país E o nosso exército Manda quase todo mundo Embora Mas deixa um grupinho Estado aí Aquele grupinho Vai fazer a baderna Lá Não Tem que limpar O país completamente Tem que se limpar Completamente Aí Jesus falou isso Senhor me dá É dessa água Está no versículo Aqui 15 Disse-lhe a mulher Senhor dá-me dessa água Para que não mais tenha sede E não venha aqui tirá-la Disse-lhe Jesus Vai chama O teu marido E vem cá Aí Jesus viu Que tinha que falar Mais sério com ela Senão ela não ia entender E queria que ela Trouxesse o marido Ela foi mais ou menos Meio dia Estava um pouquinho Antes do meio dia Chegando Essa hora Pegar água Porque ela não podia De manhã As mulheres De família Brigavam com ela Porque ela tinha Uma vida irregular Aí não aceitava Então ela tinha que ir Nessa hora E Jesus sentiu Chegou lá nessa hora No poço Ele tinha que passar Para a sua Maria E estava muito cansado Deu um cansaço nele De repente Ele disse Jesus Ele então Se assentou Lá perto do poço E disse Vamos buscar a comida Então o vendedor Diz Vou ficar com o senhor Vai não Quer ficar sozinho Vai embora Aí foi todo mundo Foram comprar comida A mulher chegou Jesus começou Um diálogo com ela Aí ela chegou A esse ponto Aí quando ele falou Com isso A mulher respondeu Versículo 17 E disse Não tenho marido Disse-lhe Jesus Disseste bem Não tenho marido Porque tiveste Cinco maridos Deve ter ficado Viúva quatro vezes Casou com cinco E o quinto Foi embora Ou morreu também E eram maridos Porque tiveste Cinco maridos E o que agora tens Não é teu marido Isso disseste Com verdade A mulher tomou um choque Não estou entendendo A conversa dele O homem sabe de tudo E disse a mulher Senhor eu vejo Que és profeta É exatamente isso Nossos pais Adoraram neste monte E vós dizeis Que em Jerusalém O lugar onde se deve adorar Era a briga Dos samaritanos Com os judeus Eu expliquei Que o samaritano É um povo Que surgiu Lá no reino do norte Há muito tempo Quando o salmanazé Veio e destruiu Aquele reino Ele levou A fina flor Da mocidade Levou toda A população E aquela mulher Ficou lá Aquele povo Ficou O restante O pobrezinhos Aqueles que não tinham Qualificações Os bons Ele levou E aí o salmanazé Foi e pegou Povos de outros países E colocou lá E fez uma mesclagem Aí casaram Se deram em casamento Isso foi mais ou menos Seiscentos e poucos anos Atrás Desse dia E os judeus Quando voltaram Do cativeiro Não quiseram Conversar com aquele povo Porque não eram Verdademente judeus Tinha um pouco Do culto A Deus E tinha um pouco Também do politeísmo Deles Então misturado Era uma mesclagem Por isso que a disco Como sendo tu judeus Vem pedir a mim Que sou mulher samaritana Aí Jesus disse Para ela Vejo que és profeta E disse Nossos pais adoraram Nesse monte E vós dizeis Que em Jerusalém É o lugar onde se deve adorar Disse-lhe Jesus Ela ainda está trazendo Para o assunto religioso Diz o ditado Que os sábios Eles falam Por centímetros E ouvem por quilômetros A Bíblia diz Que é melhor Você quando vir A casa de Deus Ouvir Do que ficar falando Coisa vã Devemos ficar falando Só aquilo que é certo Ela diz que O negócio de Jerusalém E tal E Jesus disse Mulher creme Que a hora vem Que nem neste monte Nem Jerusalém Adorareis o pai E explicou logo Vós adorais O que não sabeis Adoração vã Não entende Se ele não tem contato Com Deus Está adorando como O Senhor Deus Não pode receber louvor De quem ainda Não nasceu de novo Onde a palavra dele Vai operar Na vida da pessoa Ele atende Ele cura Porque é misericordioso Ajuda Mas aquele contato Com Deus Que muda a sua vida Que faz você Ser uma benção Para sua família Para o próximo Para todo mundo Não tem condição Porque você não entende A linguagem dele Aí ele disse Mulher creme Que a hora vem Que nem neste monte Nem Jerusalém Adorareis o pai Vós adorais O que não sabeis Nós adoramos O que sabemos Porque a salvação Vem dos judeus Vem lá de Jacó Não tem samaritano não Não tem mesclagem não É a palavra Que vem de Deus Hoje essa palavra Que vem de Deus É para todo mundo Não tem diferença Porque os judeus O rejeitaram A Bíblia fala Veio para o que era seus Mas os seus Não receberam Aí graças a Deus Passou para nós gentios E quando aceitamos A Deus Nós somos Verdadeiros israelitas Porque Jacó Era o nome dele Antes de ter um encontro Com Deus Quando ele lutou Com Deus E prevaleceu E o anjo Perguntou a ele Qual o seu nome Jacó Jacó é suplantador Você não vai chamar Mas Jacó não Você agora é Israel Porque como príncipe Israel é príncipe Lutaste com Deus E prevaleceste Nós somos o povo Que lutamos com Deus E prevalecemos Deus nos venceu No amor E nós vencemos Pela fé Então agora somos Os salvos É preciso ser salvo Aí Jesus explicou Para ela Mas a hora vem E agora é Em que os verdadeiros Adoradores Adorarão o Pai Em espírito E em verdade Não de boca para fora Em espírito Ligados com Deus Em verdade Naquilo que ele é E que provaram Que é Deus não quer Que você entre Como se fosse Da torcida De um time Chega lá Vamos dizer Que você Sei lá Qualquer time Se eu falar Aqui se ficar Tril Eu vou falar do Rio Então Você é vascaíno Chega lá no meio De família É Mengo Que negócio de Mengo Você é vascaíno Mas ele vai lá Mas não é isso Que Deus está falando Você tem que passar Para uma transformação Não basta Talvez até aceite Vem para cá O vascaíno Canta aí Mengo Ele fica cantando lá Então agora Você é flamenguista Sou Não Não é nada disso Tem que passar Para uma mudança Tem que ser Espírito Contato com Deus E só tem contato Com Deus Quem nasce de novo Nascer de novo É aceitar Jesus Quando você sente Que tem que aceitar Não tem que convencer Você a aceitar Você sente E você passa Pelo batido Nas águas Aquele que não Partizou ainda Diz que aceitou Não aceitou Coisa nenhuma A hora que aceitar Ele tem uma forma Para batizar Ele pede Pastor Pastor Não dá para batizar Agora não Eu tenho que ser batizado E depois Deus o batiza Com o Espírito Santo Aí ele nasce de novo Então ele está em contato Com Deus A ligação Que perdeu Se foi desconectada Lá no Jardim do Éden Entre o homem e Deus Em você Nessa pessoa É religada E você fala com Deus Torna-se uma pessoa Poderosa Ele quer que você O adore em espírito E em verdade Verdade mesmo Se não curou Não curou Se curou Curou E não adianta Quem está falando Isso ao contrário Não Porque o pai Procura tais Que a senhora adora Uma revelação forte Jesus deu agora Que Deus está procurando Os verdadeiros adoradores Ofereça-se Pai Só tem que me mudar Eu às vezes Tenho pensamento negativo Pensamentos sujos Às vezes eu faço O que não serve Eu preciso me santificar Pai Eu quero ser um verdadeiro adorador Você vai ter muito A ganhar com isso A sua vida Vai ter uma dimensão Que você nem imagina Você vai encontrar A razão das coisas Como já disse Você vai ser uma benção Para você Para sua família E para outras pessoas Aí Jesus ainda explica mais Deus é espírito Deus não é Uma figura Ele é espírito Não tem nada a ver Com o corpo humano A pessoa às vezes Queria ver Deus Como vai ver um corpo humano Não, Jesus assumiu um corpo Mas Deus é espírito Deus está em todo lugar Paulo disse em Atenas Que nele nós somos Existimos E nos movemos Tudo em Deus Infelizmente nele também Muita gente está pecando Porque Deus está em todo lugar Nós somos Exatamente Nós somos Existimos E nos movemos Aí Deus é espírito E importa Que os que o adorem O adorem Em espírito E em verdade Jesus repetiu O que tinha falado No versículo anterior Ali Quer dizer Os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai Em espírito e verdade Agora importa É necessário Faz falta Você se ligar em Deus E adorar Falar nas línguas Glorificar Ministrar a si Para depois poder Ministrar os outros Sem fazer crítica Não tem que fazer Tem pregador Que tem pecado É Fez divisão Abriu seu trabalho Quem mandou Por que mandou Porque não quis Confessar tudo E depois Fica Vai ter problema Não consegue Adorar a Deus Em espírito Quando você não está bem 10 minutos de oração Você não consegue Continuar Ou então Fica aquela oração Humana Me ajuda Me ajuda Não Aquela oração De sábio Entre duas pessoas Inteligentes Ele é o inteligente Ele dá a capacidade De falar com ele Aí você Não quer nem Abrir os olhos Não Vou resolver Essa situação O que mais Que ele disse Aqui agora A mulher Disse-lhe Eu sei Que o Messias Já tinha informação Que se chamou Cristo Vem E quando ele vier Nos anunciará Tudo Jesus disse-lhe Olhou para ela Eu o sou E continuou Eu que falo Contigo Ela não entendeu Ainda não estava A ponto de entender Tem muita coisa Que você não entende Eu não entendo Pessoa fala comigo E eu não compreendi Eu falo E você não entende Achei bonitinho Mas não é bonitinho Não Naquela hora Todos os problemas Dela podiam ser resolvidos Eu sei Que o Messias Quando vier O Cristo E tal E tal Ele disse Olhou para ela Deve ter dito Olha para mim Eu o sou Eu que falo contigo E ela não entendeu O que ela fez Aqui em seguida E nisso vieram Seus discípulos Maravilharam-se Que estivesse falando Com uma mulher Todavia nenhum lhe disse Que perguntas Ou porque falas com ela Deixou Pois a mulher O seu cântaro E foi a cidade E disse àqueles homens Vim te ver De um homem Que me disse Tudo quanto tenho feito Porventura não é esse O Cristo Ainda não estava certa Quase certa Ainda fui perguntar A eles Saíram pois da cidade E foram ter com ele Fica o resto Para outra reunião Que Deus está abençoando Eu acho que esse ensinamento Tipo novela Assim capítulos É bom né Vamos ver o que Deus Vai dar no próximo O culto para nós Agora vai dar É operações dele Eu quero orar Para Deus curar Libertar Você vem buscar Minha oração Fica de pé agora Ô meu irmão Deus está preparando você E muitos já estão Preparados agora E porque nem todos Vão receber a bênção Porque não creem Quem crer vai ser Vai ser curado agora Estenda as suas mãos assim E diga de olhos abertos Olhando nas mãos Senhor Deus Em nome de Jesus Eu te peço Coloque em minhas mãos O teu poder De curar Libertar Operar maravilhas De destruir Toda e qualquer obra Do diabo Muito obrigado Agora põe a mão Sobre o seu peito E feche os olhos E diga assim Em nome de Jesus Eu não aceito Nem permito Nenhum mal Na minha vida Eu exijo Todo mal Sai de mim Sai agora Vai embora Em nome de Jesus Deixa o missionário Orar agora Pai Eu venho diante De ti Deus com temor E tremor Porque o momento É sério Pai Eu me ligo A ti agora Em favor de todas Essas pessoas Que estão orando Que tem Qualquer problema Pai De saúde física Mental De casamento De finanças De qualquer Outra área Pai Eu paraliso Essa ação De Satanás Agora Satanás Você está Amarrado Está paralisado E eu te ordeno Agora Diante do meu Deus Saia da vida Dessa pessoa Pegue agora Tudo que é seu E vai embora Eu estou te Repreendendo Eu estou te expulsando Eu estou te exigindo Saia Desapareça Não permaneça Em nome do Senhor Jesus Acabou agora Vai embora Para nunca mais Operar nessa pessoa Pega a sua hérnia Pequena Grande A sua cegueira Surdez Paralisia Sequela De qualquer ordem E vai saindo Infecção Inflamação Qualquer tipo De dor Vai embora Agora Toda a sua obra Nessas vidas Está desfeita E saia Em nome De Jesus Cristo Pai É para tua glória Que eu declaro Que quem orou Comigo Com fé Está curado E liberto Em nome De Jesus E você diz Amém Agora olha para mim E faça aquilo Que você não podia fazer O que você não podia fazer Abrir e fechar a mão Abre e fecha a mão O que você não podia fazer Estender o braço Vai lá em cima Não podia colocar nas costas Faz o que você não podia fazer agora Levantar o joelho Levanta Bater o pé no chão Você não podia mexer o pescoço Aperta onde não podia apertar Procura caroço Hérnia O que for agora Ô missionário Meu mal saiu agora Dor Qualquer outro mal Levanta a mão assim Para contar para Deus E seja bem rápido Para contar aquilo Que Deus fez Sobre ele Vocês tem que andar No corredor Senão eu vou cancelar vocês Tem que andar Para ver a pessoa Quem que foi irmã? Eu tive um subimento de carro Na segunda-feira Aí bati o braço Não estava levantando E agora Deus curou Agora Deus curou Graças a Deus Glória a Deus E você amiga? Respiração estava ruim demais Não sei se é porque Eu vim andando muito rápido Nossa estava com muita dificuldade Para respirar Agora eu estou livre Graças a Deus Glória a Deus Que bonito Tem muita gente aí pessoal Não fica com medo E agora que Deus está passando Agora de ser curado E levantar a mão Ali atrás foi o que? Uma alergia Desde o mês de maio Eu senti que foi curado agora Em nome de Jesus Glória a Deus por isso E você foi o que? Dor no braço Estava doendo Dor no braço Tem mais pessoas aí Vou pegar já Deixa eu falar Para quem está em casa agora Você foi curado em casa? Você pode estar Nas mídias sociais No YouTube Facebook Ou Instagram Manda o testemunho Por esse e-mail aí E você que está Pela televisão e rádio Telefone aqui Para São Paulo Zero prestadora onze Para quem está longe Quem está na grande São Paulo E na cidade Não precisa O telefone nosso Bate zero prestadora onze Liga direto E quem está longe Precisa Zero prestadora onze Qual o telefone de vocês? 3181 9022 Ou 33 52 58 80 Ligue para nós E conta Que Deus está fazendo Muita coisa agora Aqui na frente Quem foi amigo? Ô pastor Eu tenho um problema Aqui nesse joei Há muito tempo E eu sinto Que tem água nele Entendeu? E aí eu estava andando Estava ferroando E agora? As agulhadas E agora passou Passou Já pode mexer com ele? Você andava mancando? Como é que é? Não, mancando não Mas essa noite Eu estava no trabalho lá E dando umas ferroalhas Entendeu? Agora passou Agora saiu Amém Tem outra pessoa ali Lá foi o que? Ela veio hoje na igreja Tem dois meses Que ela não veio na igreja Que ela fez uma biópsia agora Que era impossível Que ela está com um tumor No pâncreas E era impossível Ela tomou anestesia geral A médica chamou duas vezes Que os riscos que tinha E ela fez a biópsia Agora hoje Ela está vindo no culto Nós determinamos de vir Aos domingos Quarta O dia que vem Para ela andar Porque ela só fica deitada Ela está se sentindo muito cansada Mas só de vir hoje Aqui na casa do Senhor Que ela queria vir Eu já vejo uma grande vitória E toma posse da bênção Amém Câncer do pâncreas O que for para Jesus É moleza Pessoal Nós fomos com todo poderoso Lá atrás foi o que? Eu comecei a assistir o SOS Quatro meses atrás Aproximadamente A minha mãe Ela tinha que ser operada Câncer O médico não queria operar Pelo fato Ela não resistiu A operação E graças a Deus Ela está sadia Não precisa mais ser operada Glória a Deus Que bonito E pessoal E quem que foi aqui? Eu quero dar esse testemunho No culto do Senhor Porque isso aqui é do pulmão Então Eu toco com nó de casa Pulmão em janeiro E o Senhor na televisão Que eu assisto Das sete até as dez e meia da noite O Senhor com a água E eu coloquei na água Tomando Quando foi agora em março Eu fui a biópsis E não tem nada Não tem tumor no pulmão Aleluia Esse Deus é tremendo Esse Deus é tremendo Tem mais alguém pessoal? Lá atrás Pastor Eu fui curado aqui Do joelho e da coruna Entendeu? Agora Agora Glória a Deus Irmão Tem gente que está com a cura E está com vergonha Não faça uma coisa dessa Você vai perder a sua bênção Deus te estimulhe Deus está procurando adoradores Que o adorem Em espírito E em verdade Ali foi o que que aconteceu aí? Conta pra mim Eu estava com a dor no peito Muito fora essa madrugada Pensei que eu estou em infarte Mas agora eu não tenho mais nada Glória a Deus Que bom Tem mais alguém aí pessoal? Tem ali O senhor foi o que? Estava com a dor no pescoço aqui E a garganta me arranhando E agora eu não sinto mais nada Graças a Deus Tem uma pessoa com a dor aqui Nessa parte aqui E agora sumiu Cadê essa pessoa? Você vai perder essa bênção? Lá na galeria O que foi? A minha mão estava inchada Eu não podia fechá-la E agora consegui Glória a Deus Eu estava com a dor no joelho Eu não podia nem andar Agora eu estou andando em todo lugar Graças a Deus Glória a Deus Tem mais alguém aí pessoal? Em nome de Cristo Conta pra nós Cadê? Cadê? A dor que eu estava sentindo aqui Exatamente aqui em cima Do lado direito Do lado direito Amém E lá em cima foi o que? Eu estava com dor aqui Do lado esquerdo aqui E saiu aqui Glória a Deus Saiu no esquerdo Saiu no direito E você? A dor aqui também Saiu agora Em nome de Jesus Aqui do lado esquerdo Lado esquerdo Tem mais aí pessoal? Mas vai chover E telefonel Pelos telefones E pelas mídias E você irmã? A dor nas costas aqui E doí aqui Desde ontem Agora passou Passou também Bom faz o seguinte Senta que eu não tenho mais tempo Pra pegar E deixa eu falar agora Me dá maestro A primeira pergunta Por favor Missionário Quero fazer uma pergunta Pro senhor Quem poderá entrar No reino do céu? Aquele que nascer de novo Só Missionário Eu não nasci de novo Coitado de você Mas eu sou muito religioso Coitado de você Mas eu sou dizimista Coitado de você Se não nascer de novo Tira o cavalinho da chuva Está lá em João Capítulo 3 Versículo 3 e 5 Quem nascer da água E do espírito É o único Que vai entrar no reino de Deus O resto Está fora dele E Deus Quer que você Entra Segunda pergunta Agora Missionário Como valorizar Os idosos Na igreja? Olha esse negócio De valorizar Idoso Eu não sei nem Que que é idoso Estou muito longe Estou só com 22 anos Quer dizer Então ainda vai demorar Então ainda vai demorar Muito para chegar lá Olha que eu estou Na segunda metade E o negócio é o seguinte Nós temos que respeitar O idoso Como ser humano Não como coitadinho Ninguém quer ser coitadinho Não Olhar para ele Com respeito E falar Como se ele fosse Um jovem Fortão ainda Bonitão Que pode ter sido Na mocidade Eu lembro uma vez Com uma pessoa Dentro da nossa igreja Tinha uma senhora E Ela olhou assim Muito triste Faz assim Essa velha E ela ouviu Ela ouviu assim Minha filha Eu quando era nova Talvez eu fosse Mais bonito que você Porque eu fui Miss São Paulo Você já foi Miss São Paulo? Mas a idade chegou Que vergonha Para aquela moça E não foi Não foi nem Miss De qualquer vila E quanto mais É da cidade É do estado de São Paulo Então Mas Deus mudou A minha vida Completamente E essa Que era Miss de São Paulo Você não sabe Como é que Deus fez Ela estava no mercado Ela foi pegar a carne Quando foi pegar Está pegando Só tinha um filé mignon Estava pegando Um rapaz chegou Vestido de mulher Que ele era gay E disse Ai dona Deixa para Então o que houve? Não é que eu tenho Um problema de estômago Eu tenho que pegar Essa carne Para comer cozida Eu só posso Comer essa carne Então a carne é sua Meu amigo Falou com ele assim Dona Fica com a carne Não tem problema não Mas eu quero dizer Para você Que o meu Jesus Cura Estômago também Você quer que eu Oro por você? Eu sou de Jesus Orar como? Eu faço oração E ele abençoa você Ai lá dentro Do mercado Tinha uma mulher Orando E uma falsa mulher Porque ele era homem Ele vestia Transvesti de mulher Ela pôs a mão E orou por ele E foi assim Vai na igreja E ele ficou todo feliz Ai foi Era aqui na Júlia Mesquita A igreja Eu estava pedindo Oferta 200 reais Quem der Eu vou dar o curso Fé em CD E muita gente Pegou Muita gente Foi abençoado É o curso Que resolve O problema Da sua vida Ai ele foi Pegou 200 reais E deu Chegou em casa Ouviu E teve Uma mensagem Daquela Só pode ser Um demônio Muito safado Que faz o homem Ficar rebolando Como se fosse mulher Ele disse Deus então Tem um demônio Foi liberto E deixou de ser Pessoal Você vê como é Que Deus faz a coisa É essa que foi Isso E que a outra Diz que era uma velha Como é que a pessoa Faz com o outro Quer dizer O velho O idoso Não precisa Desse Desse negocinho Não é coitadinho Não Ele não é coitadinho Ele é uma pessoa Que Deus planejou Deu uma vida longa Para ele Por isso ele chegou Nessa idade E vai um dia Vai chegar no final Vai partir para o céu O que todo mundo precisa É de nascer de novo E respeitar a pessoa Como ser humano E vamos então Em nome de Jesus Agora Abrir o coração Por favor Missionário Missionário Sou uma mulher solitária E sofro com isso Não entendo Por que as pessoas Não gostam de mim Eu me esforço Para manter Uma relação amigável Com todos Mas sempre sou Rejeitada E desprezada Não sei o que devo fazer Para libertar Essa área da minha vida Como devo agir Missionário Olha, você tem que falar Com Jesus Porque Jesus diz Se o Filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres E eu não tenho que me esforçar Para você me receber Como amigo Ou conversar comigo Eu tenho que ser eu Eu tenho personalidade Mas se eu estou agredindo Eu vou mudar Deus muda O meu caráter Minha personalidade Deixa eu ser uma pessoa De Cristo Na hora que eu for de Cristo As pessoas vão lhe procurar Vão ter prazer De falar com a senhora Não basta só achar Que é de Jesus Não tem que ser de Jesus Adorador Que adora Espírito Em verdade As pessoas vão até querer Você não acha? Aí você responde Sem tentar forçar Porque se uma mulher Vem perto de mim Forçando Eu fico com medo dela O que ela está querendo aqui? Eu quero que ela chegue Com respeito Se eu chegar Para uma senhora Também forçando O que esse pastor Está querendo aqui? Aqui não tem lugar Para ele Mas com respeito Nós estamos amigos Conversamos normalmente Busque aprender com Jesus E você vai ser bem sucedido Para a glória de Deus Amém? Vamos falar da nossa TV agora? Irmão Nossa TV Quem não coloca Está perdendo a oportunidade O porquê missionário? O preço é o mais baixo Não chega a 50 reais Para você ter os canais evangélicos E os obrigatórios Nos evangélicos É o que me interessa Porque você vai ser doutrinado A vencer qualquer situação Você vai ver tanto programa 24 horas por dia Tem um canal Que é da Bíblia Que só isso aí Valeria a nossa TV Nós temos 60 canais 60 Mas esse só valeria Por quê? Porque você está cansado Você chega em casa Senta no sofá Liga lá O jaquete Aquele que faz O jornal das 10h30 Está lendo a Bíblia Para você De uma maneira calma Tranquila Parece escrito ali Você vai acompanhando Em poucos minutinhos Você já é uma nova pessoa É o melhor canal De qualquer lugar do mundo Eu lutei para por esse canal Consegui E graças a Deus Muita gente abençoada Tem canal de oração Tem o canal do show da fé De 20 e poucos anos Tudo misturado Tem o canal do dia Que é 20 vezes Tem o canal dessa igreja Tem o canal da juventude É muito bom A nossa TV Veja um testemunho Por favor, maestro Moro com a minha avó Vivia muito doente Ela tem um problema cardíaco Ela sempre estava nos hospitais Depois que a gente colocou Deu um up Um upgrade na nossa vida Ficou quase um mês e meio internada E quando ela recebeu alta Não foi porque ela melhorou Foi Estava meio que desenganada Ela não conseguia se levantar Não conseguia Não tinha força para nada E através da programação Da nossa TV Ela foi assistindo Foi participando dos cultos Das orações Foi o que deu força Para ela conseguir se recuperar E o que os médicos falavam Que não tinha jeito Ela acabou se recuperando Desse problema E hoje ela está tranquila Feliz Até pela idade dela Para ela ser um pouco mais velha Coisa que pessoa mais nova Não consegue Ela faz Ela conseguiu alcançar A cura dela Creio que se não fosse Por essa programação Pelos cultos Minha avó já não estaria aqui hoje Olha Você pode dizer Você se acha Uma pessoa que não tem jeito Um filho que não tem jeito Uma filha Seu marido que não tem jeito Seu mulher que não tem jeito Tem Coloca na sua cerveja Deixa Deus fazer a obra Fora de Deus Ninguém tem jeito Mas com Deus Todo mundo tem jeito Saúde física Mental Espiritual Coloca ali Deixa eu ver Até mal de Alzheimer Deixa ali Mas não tem Entende Deus vai fazer a obra E vai mudar toda a família Ligue para nós agora A partir de agora A responsabilidade é sua A telefonema é gratuite Você não tem compromisso algum Você vai ligar para 0800 201 400 Vou repetir 0800 201 400 Maestro Vamos ver agora O momento das missões Por favor Estamos no mundo todo Evangelizando E o que nós temos hoje aqui Por favor A Guatemala é um país da América Central Localizado ao sul do México Tem vulcões Florestas tropicais E antigos sítios maias Na capital Cidade da Guatemala Ficam o imponente Palácio Nacional de la Cultura E o Museu Nacional de Arqueologia e Etimologia Estamos muito alegres Pois temos recebido testemunhos desta nação De pessoas que ouvem nossas pregações E são abençoadas Das mais diversas formas Olá Dr. Soares Me chamo Marta Lemos E envio minha mensagem da Guatemala Primeiramente Quero agradecer pelo Senhor Ter respondido a minha mensagem Fiquei muito feliz Eu tenho acompanhado o show da fé E eu estava com uma grande inflamação No meu joelho direito Que não me deixava nem dormir à noite Porque quando mexia Era uma dor insuportável Essa dor não passava com nada Não tinha remédio que curasse Mas quando o Senhor fez a oração E disse Mexa essa perna Apesar de eu ficar com medo de sentir dor Eu mexi Mas somente no dia seguinte Que eu percebi Que eu pude dormir sem dores E desde então Não tive mais essa dor Agora eu posso subir as escadas E fazer como o Senhor disse Depois da oração Faça o que não podia fazer antes Me sinto ótima E quero patrocinar o seu programa Estou maravilhada Com o que tenho vivido E aprendido Mesmo na velhice Que Jesus abençoe muito a sua vida Um grande abraço Quando nos deparamos com testemunhos como este Vemos o quanto você, patrocinador, é importante Cada contribuição é usada para que mais vidas Possam ter um verdadeiro encontro com Deus Em relação ao patrocínio Desde o primeiro mês Que eu comecei a ouvir o show da fé A assistir Bater o desejo Eu patrocinei o meu ministério Para que o Senhor possa A cada dia enlarguecê-lo Com a certeza que muitos perdidos Como eu um dia Estão sendo alcançados Somente através do amor Alcançaremos ainda mais países E é assim que seguimos Firmes e confiantes E olha, você que é um patrocinador Agora não vão ficar com um período difícil Para nós Até 17 de setembro Todo mês é assim Mas não vão pagar os compromissos E tenho certeza que o nosso Deus vai nos honrar Você que já sabe usar o QR Code Que é esse desenho Que está aqui debaixo da minha mão E na sua tela Deixa eu dar um tapinha nele aqui Pronto Você só pegar a informação E quem não sabe Tem que pedir alguém Como é que pega essas informações Por cartão de crédito E também pela transferência bancária Eu vou dar as contas Para você que Quer fazer a transferência bancária Você fazia agora Aí você vai Pelo seu computador Fazer isso E se não sabe fazer Peça alguém para ensinar Mas escreva o nome das contas Ou tire uma fotografia Quando eu falar Do banco que você tem conta Que você vai ter a nossa conta E depois só fazer O Banco Bradesco Por exemplo A nossa agência Tem um número de 3378-2 E a conta é 29315-612 No Banco Itaú É 0406 0406 agência E a conta é 42717-9 Já no Banco do Brasil É 0472-3 E a conta é 62120-0 É 62120-0 Traço 0 No Santander É 3795 A nossa agência E a conta é 013-00-0021-5 Lotérica é só chegar e falar Doação para o Show da Fé Código 3091-2065 E se já vai sair o Show da Fé Está na nossa conta E você que vai fazer a transferência Dentro do mesmo banco Não precisa de CNPJ Mas para banco diferente precisa Nosso CNPJ Igreja Internacional da Graça de Deus CNPJ 30902-803-0001 Que é 1000 ao contrário Traço 00 Vamos agora preparar Para tomar a água Fazer a oração da fé Os irmãos vão passar Você pode pegar Se você vai participar O copinho é descartável Depois vai para o lixo E a água Vem de uma garrafa de água mineral Pode pegar Sem segurança Se você quiser Agora vamos ao testemunho Enquanto você pega Das pessoas que telefonaram Ou mandaram recado Pelas mídias Zilda Almeida Estava com muita dor E foi embora Antônia Cruz Também estava com muita dor Nos ombros Luciano Nacerda Estava com febre E está livre agora Maria Divina Estava com aceleração No coração E ficou livre Joaquina da Silva Com dor nos neves E vista embaçada Maria Cecília Com dor no pé E que saíram Após a oração Eslizanja Ribeiro Estava com dor nos braços Sandra Helena Estava há 15 dias Com dor no estômago Carmen Lema Estava com muita dor nos braços Nadelma Nogueira Não podia se agachar Mas agora está podendo Mariana Rocha Estava com dor no pescoço Lourdes Rocha A filha dela Estava com sintomas da Covid E ficou livre E ficou livre na oração Glória a Deus Maria Oliveira Estava com o coração acelerado Ficou boa Neuza Quirino Estava com dor no peito E saiu Raíssa Vitória Estava com dor de cabeça E saiu E pelo telefone Maria Modeste Peracicaba Dois anos com a dor na coluna Ficou curada Elenilde Elane Ribeirão Preto Estava com dor no olho E no ouvido Que saíram E Juraci Maier De São Paulo Estava um ano Sem conseguir fechar a mão Ficou curada Após a oração E quem foi curado Ou vai ser curado agora Ligue depois Para dar o testemunho No Rio Em São Paulo Que aí já estou da fé De sexta-feira Que vai mostrar O telefone do Rio É 0 Prestadora 21 2 1 4 1 35 10 Ou 2 4 4 16 10 São Paulo 0 Prestadora 11 3 1 8 1 90 22 Ou 33 52 58 80 Vamos ficar de pé Chegou a hora de fazermos a oração Eu oro E o pastor Jaime ora E Deus opera Concentra a sua fé agora Pai Nós estamos aqui diante de Ti E nos nossos copos Tem água Canecas Oh Deus Litros E eu peço ao Senhor Abençoe essa água Coloque em cada molécula Dessa água A tua virtude A tua unção Meu pai Eu quero essa pessoa Curada do diabetes Do câncer Da doença autoimune Seja o mal Qual for agora Desde uma simples Dorzinha Alergia Até uma coisa Perigosíssima Pai Muito obrigado Pode beber da água agora Agora eu vou mandar embora Consenta a sua fé E manda comigo E com o pastor Jaime Nós dois vamos mandar embora Pai Em o nome do Senhor Jesus Estamos diante de Ti E vamos exercer a autoridade Do nome todo triunfante de Jesus Eu repreendo essa infecção Que está lá dentro do ouvido Dessa pessoa Ou infecção Sai daí agora Em nome de Jesus Cristo E esse mal Está no pâncreas Dessa outra Também saia Seja o mal Qual for agora Estou mandando Em nome de Jesus Tem que sair Pai Use agora O pastor Jaime Para abençoar Para abençoar todo esse povo Pai Na mesma determinação Na mesma convicção Que o teu poder opera Opera Dual da cabeça Planta dos pés Agora é você Levanta a sua voz E manda o mal sair Você sabe qual é o mal Essa dor no peito Isso ela tem que sair mesmo Essa dor Esse aperto Esse incômodo Não vai ficar Esse mal estar Não vai permanecer Pai Pai Eu estou vendo O senhor operar O senhor manifestando A sua grandeza O manifestando O grande poder Do nome de Jesus E neste nome Eu digo Essa pessoa Receba cura Assim como Jesus repreendeu A febre Que estava Na sogra de Pedro Eu repreendo A febre Que está no seu corpo A infecção A inflamação Eu digo Ao HIV Que vai embora Eu digo A esse vírus Que sai agora No nome de Jesus Cristo Essa infecção viral Você está com uma dor Nas costas Na altura dos pulmões Eu digo Que esse mal Vai embora Isso em nome de Jesus Eu levanto A minha voz Na autoridade Eu levanto A minha voz No poder Que é no nome De Jesus Cristo Eu digo O mal saia Essa dor nas pernas Dor nos braços Dor na coluna Dor na cabeça Essa pressão No crânio Vai embora Dor no fundo do olho No olho dessa pessoa No globo ocular Eu digo Saia Todo mal Está neste corpo Vai embora Não pode ficar Não pode continuar Não pode permanecer Sequela do acidente Sequela de um tombo Sequela do infarto Sequela do derrame Que deixou essa pessoa paralítica Paralisada Eu exijo Eu ordeno Eu ordeno Todo mal Toda opressão Maligna Vai embora Sai agora Em o nome de Jesus Levante suas mãos Dê glória a Deus Meu irmão Receba a sua bênção Receba o seu milagre Agora Em nome de Jesus Cristo Diga obrigado Senhor Eu recebo a minha bênção Em o nome de Jesus Amém Glória a Deus Jesus é bom Eu57